O que é o Jornal Correio da Semana? Bom dia! O governo do presidente Michel Temer completou dois anos de gestão. Os parlamentares cearenses aqui na Assembleia fizeram uma análise do período. Michel Temer assumiu a presidência da República no dia 12 de maio de 2016, após o Senado aprovar a abertura do processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff, o que resultou no afastamento dela do cargo. Ele destacou que conseguiu reverter a recessão econômica de quase 4% ao ano e agora deverá crescer mais de 2%. O presidente ressaltou ainda os dados sobre emprego no país, ao afirmar que 204 mil empregos com carteira assinada foram criados neste ano e mais de 1 milhão e meio de postos de trabalho gerados em 2017. Para o deputado Heitor Ferrer, apesar dos erros cometidos administrativamente na condução de sua equipe de governo, Temer conseguiu colocar o país em uma posição favorável à retomada do crescimento. Quem produz passou a acreditar mais no governo e esse crédito que se dá ao governo é o que faz com que aqueles que produzem, investam e alavanca a economia e foi isso que aconteceu. O empresário, o capital, resolveram acreditar um pouco mais no governo Temer e produziram e o país está saindo da recessão. Michel Temer começou o governo prometendo fazer as grandes reformas estruturais necessárias ao Brasil, mas até agora apenas a trabalhista foi aprovada. O presidente enfrentou uma série de polêmicas causadas por denúncias, delações, prisões de assessores mais próximos e investigações da Polícia Federal e, nesses dois anos, alcançou uma marca histórica. Segundo o Instituto Data Folha, 70% dos brasileiros consideram seu governo ruim ou péssimo. De acordo com o deputado Odio Quimota, para além da situação política e dos casos de corrupção, essa rejeição se dá pelas medidas impopulares tomadas pelo governo. Reforma previdenciária, arrocho na questão dos próprios benefícios, alguns cortes em programas sociais, isso fez com que o governo do presidente Temer chegasse ao recorde de rejeição de todos os tempos. Nenhum presidente teve um recorde de rejeição tão grande. Uma sessão solene na Assembleia comemorou os 100 anos de fundação do jornal Correio da Semana, uma publicação que circula na região norte do estado. O jornal Correio da Semana foi fundado em 1918 por Dom José Tupinambá da Frota. De lá para cá, se modernizou e se consolidou como um veículo de comunicação que leva informação de qualidade aos leitores da região norte do estado. Além de divulgar assuntos relacionados à diocese de Sobral, o jornal ainda traz notícias sobre fatos do dia a dia da região, do Ceará, do Nordeste e do país. O Correio da Semana é considerado o jornal mais antigo em circulação no Ceará e o segundo no Nordeste. Na solenidade, os principais fatos que marcaram sua trajetória foram lembrados, como também foram homenageados personalidades que fizeram parte da história do veículo de comunicação. O deputado Ferreira Aragão, que solicitou a realização da sessão solene, destacou o papel do jornal para a imprensa cearense. Interessante que é o único jornal com 100 anos em atividade. Ele foi o pioneiro e ainda hoje permanece. É o único jornal no estado de Ceará que permanece vivo aos 100 anos de idade. Uma importância muito grande na divulgação da religião, do esporte, da cultura, da política, das atividades das pessoas da Zona Norte do Ceará e do Brasil. Mais de 4 mil profissionais da hotelaria brasileira participam amanhã de um evento em Fortaleza sobre turismo. A repórter Camila Cavalho tem mais informações sobre esse encontro. Bom dia, Camila. Bom dia, Tiago. É a maior feira de hotelaria e gastronomia do Brasil e é a primeira vez que chega ao Ceará. Vamos conversar mais sobre esse evento com o presidente nacional da ABH, Manuel Linhares. Na verdade, são dois eventos, a feira e o Conetel. Bom dia. Bom dia, Camila. E amanhã, às 14 horas, nós estamos abrindo a Equipo Hotel, a maior feira da hotelaria e gastronomia aqui em Fortaleza pela primeira vez em 82 anos. E às 16 horas estamos abrindo o Conotel, que é o maior evento da hotelaria no Brasil. E como vai ser a programação? A programação principal é a retomada do crescimento hoteleiro este ano. Nós vivemos anos muito ruins dentro da hotelaria, nos anos 13 e 16, e agora a retomada da hotelaria vai ser o foco principal desse evento. Qual a situação atual do setor hoteleiro aqui no estado, do turismo de forma geral? O turismo no Ceará hoje é exemplo para o Brasil. O nosso governador, com essa chegada do Rambi, tem certeza que o turismo no Ceará vai ser contado em duas vertentes, um antes do Rambi e outra do Rambi. O nosso governador faz um trabalho no turismo que é exemplo para o Brasil, mostrando como o Ceará faz a diferença. Quem deve participar? Todos do treino turístico, que impacta em 52 setores o turismo. Então, desde a gastronomia, a hotelaria, a economia, todos estão convidados a participar desse evento que acontece no dia 16, 17 e 18 de maio, no centro de eventos. O que está previsto na programação? Que tipo de atividades vão ser disponibilizadas durante esse congresso? Esse congresso, Camila, vai ter pela primeira vez, como eu falei, a Equipotel. Vai dar oportunidade aos micro, pequeno empresário do interior do Ceará, do Nordeste, que nunca tiveram a oportunidade de ir a São Paulo, participar de uma feira dessa, que acontece em setembro, lá em São Paulo, ter a oportunidade de ver o que está acontecendo de mais novo dentro da hotelaria e da gastronomia. E, junto à Equipotel, ao lado, está acontecendo o Conotel, para assistir palestras que nunca tiveram oportunidade, palestrantes que vêm de todo o Brasil. Para você ter uma ideia, nós estamos trazendo para fazer essa cobertura em termos nacionais, em termos de 80 jornalistas de todo o Brasil. E está prevista também a entrega de homenagens? Está previsto, vamos entregar homenagem ao nosso governador, ao nosso prefeito Alberto Claudio, ao nosso presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, que vão ser homenageados. Essas pessoas que olham tanto para o turismo e a reconhecimento da hotelaria. E aberta ao público, toda visitação é gratuita, basta chegar? Basta chegar, é gratuita e ver como nós trabalhamos, como o cearense, depois de 82 anos, o primeiro cearense que assume essa grande entidade, está mostrando esse trabalho. Como sempre, o cearense faz a diferença. Começa amanhã e segue até quando? Até dia 18, sexta-feira. Obrigada pelas informações e se você quer saber mais sobre a programação desse evento, pode acessar o site conhotel.com.br. Vale lembrar que esse evento começa amanhã no Centro de Eventos aqui em Fortaleza e segue até sexta-feira. É aberta ao público e a programação é gratuita. Com você, Tiago. Obrigado, Camila. Veja daqui a pouco, Sessão Solene celebra o Dia do Assistente Social. E ainda, as servidoras da Assembleia são homenageadas pelo Dia das Mães. A gente volta já. Tá nos ventos, tá na luz do sol, na força da gente, deste lugar. Que cresce, luta e constrói, e não para de sonhar. Todo esse meu orgulho é por você, Ceará. Que faz acontecer, faz acreditar. Lindo, diz aí! Qual o estado que não para? É o Ceará. E qual é o estado que inova? É o Ceará. O estado que trabalha firme pra frente. É o meu Ceará. É o meu Ceará. É pra mim, pra você, é pra nós, é veloz, é certeiro, é a mil. É trabalho, é força, é orgulho, exemplo pra nós e pra todo o Brasil. Novas ideias estão fazendo o Ceará alcançar grandes conquistas na educação, saúde, segurança e desenvolvimento sustentável. Motivos que fazem a gente sentir orgulho de ser do Ceará. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A Prefeitura busca avançar na saúde com mais prevenção em Fortaleza. A Prefeitura amplia os núcleos de prevenção, dando prioridade àquelas pessoas que têm mais necessidade. Eu fiz o meu pré-natal todo dia aqui no posto, mas a neném nasceu prematura. Ela teve que passar uma semana na incubadora, aí ela recebeu a aula e novamente nós tivemos que voltar pra cá pro posto pra ela fazer o acompanhamento durante dois anos e meio pela pediatra e a fisioterapeuta. Prefeitura e você. Uma saúde melhor é a gente que faz. Você gostaria de virar notícia na internet? Eu era ajudante carpinteiro. Um dia numa alba, tropecei numa pá. Bati a cabeça. Fiquei três dias em coma. Hoje tomo remédio todos os dias. É obrigação do empregador fornecer equipamentos de proteção. Não vire manchete. Denuncie irregularidades. A Assembleia Legislativa realizou na tarde desta segunda-feira uma sessão solene para celebrar o Dia do Assistente Social. A data, comemorada hoje, dia 15 de maio, homenageou os profissionais da Árdia. O Serviço Social é uma profissão que foi regulamentada no Brasil em 1957, com o intuito de gerar articulações políticas e sociais, promovendo ações que garantam processos participativos a fim de resguardar e consolidar a cidadania. A assistência hoje tem um leque grande de ações e hoje é bem distante do que se originou no passado, basicamente no Brasil, no final do século XIX, na América Latina, começou pelo Chile. Hoje é uma outra realidade e quem foi gestor público sabe do papel que é o assistente social, do papel revolucionário na vida das pessoas que faz o assistente social. E que realmente não existe um momento mais importante do que esse para se valorizar este profissional, que tem uma unidade muito grande em torno dessa luta social. O Dia do Assistente Social é comemorado no dia 15 de maio. A deputada Fernanda Pessoa destacou a importância da homenagem para a classe e que os critérios usados foram de profissionais que contribuíram para as famílias do Estado. Pessoas que já contribuíram, que ainda contribuem e que tem ainda muito a contribuir no seu dia a dia, com seu olhar sensível, sua dedicação, a sua garra de poder fazer mais pelo próximo. Uma das homenageadas, a assistente social e professora Alda Maria Pinho, destacou que a profissão segue um código de ética que é fundamental para uma sociedade mais justa. Os 11 princípios que nós propugnamos de liberdade, de democracia, de respeito à diversidade, eles são atualíssimos nesse momento que nós estamos vivendo. Um momento de desmonte de direitos, um momento em que a democracia está sendo atingida, um momento em que você tem um confronto de classes, de interesse muito forte. Então, mais do que nunca, é fundamental essa homenagem a essa categoria que é regida por esses princípios. E as servidoras do Poder Legislativo Estadual foram homenageadas nesta segunda-feira pelo Dia das Mães. Este ano, a homenagem foi para nove mães que tiveram em sua trajetória histórias de superação. Cleire é uma delas. A servidora da casa conta que sempre teve vontade de ser mãe. O tempo passou e o sonho tão desejado só foi realizado no dia 23 de dezembro do ano passado. Maria Eduarda, de 13 anos, é filha do atual marido de Cleire, que não conhecia a menina. Mas a empatia entre as duas já se manifestou no primeiro olhar. Quando ela me viu pela primeira vez, ela correu e me abraçou. Ela disse, você é a mulher do meu pai? Eu disse, sou. Eu posso te chamar de manhinha? Ela já foi para a reputação. Assim que ela me viu, já me perguntou se podia me chamar de manhinha. Eu, claro, filha. A homenagem ao Dia das Mães, promovida pela Salsi, ainda contou com uma programação especial. No auditório Murilo Aguiar, o Coral da Casa deu boas-vindas a todas as mães. Em seguida, uma missa de ação de graças foi celebrada para marcar a data. Participaram da celebração o primeiro secretário da casa, Aldi Kimota, e o chefe de gabinete da presidência, Roberto Mendonça. É sem sombra de dúvida a mulher que desempenha o papel de sustentação e de equilíbrio na sociedade. As mães cearenses, de uma forma geral, o meu abraço e os meus parabéns por esse dia maravilhoso que é o Dia das Nossas Mães. No final da celebração, uma homenagem à Nossa Senhora de Fátima pelo dia 13 de maio. O presidente da Salsi, Luiz Edson Corrêa, destacou o importante papel das mães na formação dos jovens do nosso país. Ela tem esse papel de fazer essa educação diferenciada, essa educação voltada para o bem comum, voltada para o respeito ao próximo. E isso é um papel fundamental na formação do caráter dos nossos filhos e das futuras gerações de brasileirinhos e brasileirinhas. O Conselho Regional de Enfermagem do Ceará iniciou a mobilização para as atividades do mês da categoria. As ações acontecem em todo o Ceará com diversos tipos de discussões. A repórter Camila Cavalho tem mais detalhes sobre a programação. Com você, Camila. Tiago, as atividades devem acontecer até o dia 22 deste mês e a programação será encerrada com a sessão solene no dia 22, lá na Câmara Municipal de Fortaleza. Vamos saber mais sobre como será a programação durante este mês com a presidente do Corém-Ceará, Ana Paula Brandão. O que outras atividades estão previstas? Bom dia. Bom dia. Nós iniciamos a Semana da Enfermagem no dia 12 de maio, com a grande caminhada lá na Avenida Beira Mar. E a semana se estende com várias atividades, inclusive no interior do estado. Logo mais nós estaremos na cidade de Limoeiro do Norte, perdão. Amanhã na cidade de Sobral. Já tivemos ontem na região do Cariri com várias atividades voltadas para os profissionais da enfermagem. Dia 17 agora nós teremos o nosso segundo seminário da enfermagem, que será realizado aqui no SEBRAE, como uma das atividades do calendário da Semana da Enfermagem. E temos várias outras atividades no decorrer desses dias. Palestra nas instituições de ensino, nos hospitais, levando à defesa das prerrogativas da enfermagem, no exercício profissional, no exercício regular da profissão. Dia 21 nós teremos uma sessão solene aqui nesta casa e no dia 22 nós encerramos as atividades com a sessão solene em homenagem a todos os profissionais da enfermagem na Câmara Municipal de Fortaleza. No sábado foi o dia do enfermeiro, então é uma oportunidade de refletir sobre os desafios enfrentados pelas categorias. Que desafios são esses? Em números, inclusive com a implantação de piso salarial digno, regulamentação de jornada de trabalho, defesa das prerrogativas, o combate ao ensino à distância, que é uma das pautas que nós temos brigado muito, porque a enfermagem é uma profissão essencialmente que deve ser formada presencialmente. Nós estamos passando por um momento de muitas aberturas de cursos à distância e o Conselho Regional de Enfermagem se posiciona contra essa modalidade de ensino, por saber que a enfermagem é uma profissão que deve ser, a formação dela deve passar quase 100% pela parte prática. Então, dentre essas, até o exame de suficiência para que o profissional possa ter a habilitação adequada, dentre outras lutas e pautas que nós estamos também articulando. E os avanços registrados pela categoria? Nós temos aproximado muito o profissional do Conselho Regional de Enfermagem, na defesa das prerrogativas, mostrando à sociedade qual é o papel do enfermeiro, dentro dos mais variados níveis de atenção, atenção primária, secundária e terciária, para que ele tenha um empoderamento, uma politização mais adequada sobre o seu exercício profissional. Então, nós achamos que é uma grande evolução. A nível de capital, nós tivemos um avanço muito positivo, que foi a aprovação do projeto do descanso, que a gente chama de repouso, que ainda não era regulamentado. Então, nós pedimos essa regulamentação via Câmara Municipal. E já aproveitamos o momento para que aqui na Assembleia Legislativa a gente também possa caminhar com essa pauta, que é um projeto que regulamenta esse descanso dos profissionais, porque nós estamos vivendo um momento de um aumento gigantesco de profissionais apresentando problemas de saúde relacionados ao estresse do trabalho, à rotina exaustiva do trabalho. E nós acreditamos que as casas legislativas têm um papel fundamental nesse projeto específico que diz respeito à lei do descanso. Obrigada pelas informações e voltamos com você, Tiago. Ok, Camila. Veja a seguir. Começa a semana do microempreendedor individual. Os profissionais recebem orientações e estratégias de vendas, marketing e finanças. Nós voltamos em um minuto. Oi, meu nome é Maria Isabel e hoje eu estou aqui na casa da Ana Francisca, que ela estava aguardando para fazer uma neurocirurgia. Eu sou beneficiada, consegui fazer a cirurgia. Vamos plantar saúde cirurgia? Muitas pessoas caram as suas cirurgias, não é, Mariana? Isso mesmo. O governo do estado está investindo para dar velocidade na realização das cirurgias, diminuindo o tempo de espera. Aqui, a saúde de quem precisa está em primeiro lugar. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Governo do Ceará. Novas ideias, novas ideias, novas ideias, novas ideias, novas ideias. Pode até parecer ficção, mas o trabalho escravo ainda existe. Você gostaria de virar manchete de jornal? Eu trabalhava na obra e fui descer uma escada rápido e a escada não tinha corrimão. Eu desequilibrei e caí nas gamassadeiras. E fui socorrida, mas não adiantou, eu perdi um pedaço da perna. É obrigação do empregador fornecer equipamentos de proteção. Não vire manchete. Denuncie irregularidades. Começou a semana do microempreendedor individual, uma iniciativa do Cebrae que oferece uma série de atividades gratuitas para microempreendedores e para quem quer formalizar ou iniciar um negócio. Felipe trabalha no ramo de confecções, mas ainda não formalizou o negócio. Participou da palestra promovida pelo Cebrae e chegou à conclusão que para ele é mais vantajoso empreender formalizado. É muito importante a gente formalizar a vantagem de a gente poder obter crédito no mercado e ampliar o nosso negócio. Até sábado acontece a semana do microempreendedor individual. Iniciativa do Cebrae voltada para aquelas pessoas que já são MEI, mas tem dificuldades para gerir os negócios e para quem está querendo se formalizar. Durante o evento, eles aprendem como elaborar estratégias de vendas e a se posicionar no mercado. A grande maioria desses empresários, eles não conseguem valorar muito bem o seu produto. Ele não sabe calcular o preço de venda adequado, nem sequer a parte de negociação com o fornecedor. O outro ponto é com relação a finanças. A parte de controles financeiros ainda deixa muita dúvida para o empresário, principalmente para o microempreendedor individual. No Ceará, vão ser quase 400 ações, entre cursos, palestras e rodada de serviços financeiros distribuídos em diversos pontos. Esta palestra, por exemplo, foi realizada em parceria com Polo de Moda, no bairro Jacarecanga. O mercado da confecção, ele realmente precisa buscar um meio de crescimento e o crescimento muitas vezes está na formalização, na busca do acesso ao crédito. Tudo isso é importante, que eles busquem e cresçam no negócio deles. Nós voltamos agora com a repórter Camila Cavalho, que nos traz a programação da Assembleia para esta terça-feira. É a nossa agenda legislativa, Camila. Tiago, na abertura da sessão plenária de hoje, está prevista a leitura de cinco projetos de lei, três de indicação, além de 64 requerimentos. Vamos saber quem são os deputados que estão inscritos para a sessão plenária de hoje. Para o primeiro expediente, estão inscritos os seguintes deputados. Doutora Silvana, do PR, ocupa o tempo cedido pelo deputado Goni Arruda, Daniel Oliveira, do MDB, Capitão Wagner, do PROS, Heitor Ferre, do Solidariedade, Evandro Leitão, do PDT, líder do governo aqui na casa, e o sexto e último orador é o deputado Evandro Leitão, do PDT, que volta à tribuna ocupando um tempo cedido pelo deputado Lucilvio Girão. Para o segundo expediente, estão inscritos os seguintes deputados. Dedé Teixeira, do PT, Fernando Hugo, do PP, Ferreira Aragão e o deputado Sérgio Aguiar, os dois, do PDT, e o deputado Agendor Neto, do MDB. Para o tempo de liderança, está inscrito até este momento apenas o deputado Heitor Ferre pela liderança do Solidariedade. Cada deputado tem direito na tribuna a 15 minutos no primeiro, como também no segundo expediente, e a 10 minutos no tempo de liderança. Com você, Tiago. Obrigado, Camila, mais uma vez pelas suas informações. O primeiro expediente fica por aqui. Acompanhe logo mais a transmissão da sessão plenária desta terça-feira. Mais informações sobre o Legislativo no nosso portal na internet. O endereço é al.ce.gov.br. Bom dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri